Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E você terá que tocar novamente. Vocês já devem ter visto isso acontecer várias e várias vezes. Enquanto eu tocava a Song of Soaring. A canção da coruja. E isso acontece várias e várias vezes. Isso é insolente. Bem, vamos nos afastar um pouquinho. E agora, vamos acertar ali aquele alvo. Feito isso, agora vamos vir aqui. Vamos colocar a Máscara Goron. E os blocos irão se reposicionar. E teremos que novamente tocar a Elge of Empteness. Feito isso, agora poderemos avançar por esses blocos daqui. Você consegue chegar até o outro lado sem precisar da Bunny Hood. Na verdade, você não precisa nem girar para conseguir chegar. E aqui tem essas switches. Que você vai apertar e ouvir como se fosse uma travada. E tem um firekiss querendo chegar perto. Onde você está. Ah, já se afastou. Os firekiss ficam voando por aqui. Tem aquele dali. E mais nenhum por aqui por perto. Ótimo. Essas partes aqui, essas switches. Elas só servem para caso você queira voltar. Queira alinhar. Essas pedras que estão ali. Aí vai de você querer fazer isso ou não. Algo que é completamente inútil. Nesse exato momento. Ao utilizar a música, uma das estátuas que estava aqui anteriormente sairá. E a pedra veio me incomodar. Bom, algo interessante. Você não vai vir aqui, firekiss. Não ouse vir aqui. Você vai vir até aqui. Ah, tudo bem. Eu te elimino. Insolente. Agora, o que você vai querer fazer é pegar um pouquinho mais de distância. E agora acertar o alvo que está aqui mais para cá. Vamos acertar esse alvo daqui. Acho que vai acertar esse aqui e não aquele óleo. Feito isso. Agora o que você vai querer fazer... Pode ser agora um mask mesmo. Vamos vir aqui. Ignorar esse bimos. E vamos agora tocar novamente a Elogy of Empteness. Como eu disse, a partir desse momento você vai utilizar muito ela. E não só aqui na Stone Tower, como também lá no tempo. Depois de um tempo começa a ficar um pouco chato isso, mas... Bom, não é tão importante assim e pare de me interromper, bimos. Pare de me interromper, bimos. Coisa chata. Bom, vamos agora acertar ali aquele alvo que está ali. E vamos vir até aqui. Percebam essa pedra com o que ela se parece. Daqui a pouco eu mostro melhor sobre ela. Vamos agora tocar novamente a Elogy of Empteness. Feito isso. Agora poderemos prosseguir por essa área daqui. E percebam o que eles se parecem. Parece um bicho com uma língua igual vimos lá na entrada. Pois bem. Guardem isso em mente. Aqui você não precisa se preocupar, você não vai cair. Por mais que pareça que você vai, você não vai cair. Aqui novamente você pode utilizar para voltar lá, para alinhar elas caso você queira. Algo completamente desnecessário, já que queremos subir. Agora vamos endireitar aqui a câmera. Opa, endireitar a câmera. E vamos, deixa só eu ver. Assim ali. Queremos ir até aquela área. Vamos chegar um pouquinho mais perto, Link. Um pouquinho mais perto, acho que aqui já dá. Se não der, é só eu voltar lá. Tudo bem. Então eu posso pular. Desça. Eu disse para descer, Link. E agora é só acertar ali. Bem tranquilo. Obrigado, Fire Keys. Obrigado. Agora faleça. Agora o que vamos fazer. Vamos verificar onde vocês estão. Ali dá para ver um pouquinho melhor eles. Mas ainda não é isso. Vamos até aqui. Acho que daqui, apesar de eu estar mal posicionado, dá para ver direito. Esse local parece ser um pouco labiríntico, estranho, difícil de se compreender. Mas é bem tranquilo. Aqui tem bombas. Frasco de magia. Tem flechas. E aqui tem essa fada. Vamos pegá-la. E aqui, como eu tinha falado, dá para ver um pouquinho melhor eles. Embaixo deles você consegue ver que eles têm uma... como se eles estivessem lambendo a Triforce. Então, é algo estranho, já que Majora's Mask, até onde eu me lembro, não fala nada sobre Triforce. E aqui tem ela. Aqui tem a mão dele, que está com fogo em cima. Tem essas duas coisas do lado. Esse cara esquisito, com essa boca e sua língua para fora. Bem, antes de ativarmos essas suítes, vamos ativar essa estátua de coruja. Feito isso, agora o que você vai querer fazer é tocar a Song of Soaring. E como eu tinha falado anteriormente, tocando muito rápido, às vezes o jogo ele não reconhece. Então, por isso, eu preciso tocar três vezes. Agora, o que você vai querer fazer, pelo menos eu o recomendo altamente, é você voltar na Cidade Relógio. E chegando aqui, em Clot Town, vamos colocar a Bunny Hood só para irmos mais rápido. E vamos vir até esta área daqui. Chegando a leste da Cidade Relógio, vocês lembram o que tem aqui nesta porta? Bom, se vocês não lembram, vamos colocar a nossa máscara de vaquinha e vamos adentrar. Agora, vamos descer até esta área daqui e falar com o garçom. O atendente. Vamos pedir uma bebida. O que vai ser? Temos o leite normal, 20 rupees e reserva. Que esse daqui, na verdade, ficou até estranho em reserva. Que é o Chateau. Que é Chateau Romani. Vamos comprá-lo. Seu frasco foi recheado de Chateau Romani. Beba para recuperar toda a sua magia. Essa bebida, inclusive, reforça a sua magia. Saboreie seu sabor ao máximo. E agora, poderemos beber como eles fazem lá no rancho, assim como a Romani nos disse. Vamos tomar... E? Detalhe, Link é uma criança, só para vocês saberem. Sabendo dessa informação... Sabendo dessa informação... O que vamos fazer? Deixa eu só colocar outra máscara também. Agora, você pode ver que a nossa magia, ela está azul e piscando. Isso significa que podemos utilizar ilimitadamente a nossa magia. Então, recomendo que você faça isso. Agora, não volte no tempo ou você perderá esse efeito. E não queremos perder esse efeito. Pois, na Stone Tower Temple, iremos utilizar muita, mas muita magia. Então, vamos voando. Até lá. E como disse no vídeo anterior, vamos mostrar as máscaras. Primeiro, vamos mostrar a Soros Mask. Eu vou empilhar todos aqui, e aí depois eu mostro cada uma delas. E aqui, temos BAM. A forma sem coração de Link. Aqui, nós temos... Não era para fazer isso, mas tudo bem. Aqui, nós temos o deck Link. Na verdade, o deck Scrub que sofreu nas mãos do... Da Majora's Mask, vamos dizer assim, do... Eu esqueci o nome dele, uau. Mas ele sofreu nas mãos dele. Coitado, sem conhecimento, ninguém sabe quem é. Esse daqui é da Runia. Podemos ver pela sua cicatriz, a sua pose Goron. Como ele estava, como o conhecemos. Descemos, e aqui... Temos ele. Mikal. Esse aqui eu quero mostrar mais... Alto. Não era para tirar a máscara, mas... Tudo bem. Eu faço as neiras mesmo. E este é Mikal. Engraçado é o jeito deles... Como eles estão, parece que eles... Já se foram realmente... O que realmente aconteceu. Mas... Né, vamos deixar de lado. E esta é a alma de Mikal. Agora, poderemos prosseguir para cá. O que vamos fazer, obviamente... Chegaremos aqui. Perceba isso daqui, que eu havia mostrado anteriormente. Vou até voltar para mostrar. Este... Símbolo, vamos dizer assim. Lembre-se dele. Ele será explicado. Eu havia falado tanto desse símbolo desde o seu primeiro conhecimento. Primeira vez que o vimos. Mas agora, teremos respostas em breve. Mas é isso. Eu vou finalizando este vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio de The Legend of Zelda Majora's Mask. Aqui para o canal da Elite Clássicos. O que eu vou fazer o vídeo-se por aqui. Legenda Adriana Zanotto